Como é que eu estou de saúde? Vem cá boi Olha boa boa vai 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 Ih eu matei o gajo Oho Roubei o caraças e matei Ui caraças agora tenho o cavalo Deu atrás de mim Ih tu travado Vais-me a bora Ih mano ele não me larga Então vais morrer Isto ai eu to puxado Era só o que me faltava E calma Ih mano o gajo está-me a atacar É tu para quieto Ai o dinossauro do cu Mas é se quieta chaval Ai o que caraças mano Nah desculpa vai isso é X Oh seu estúpido Isto não é legítimo O que tu estás a fazer não é legítimo Isto não é legítimo mano Isto não é legítimo Então tu estás a fazer teleportes Eu acho que é ele que está a controlar o dinossauro Uh oh Vem o meu gajo Vem se caiu do captivo ai Um 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 Play a lick, Flies. Que que eu tava indo, Zez? Mano, isto é estúpido. Mas o que é que está a acontecer? O bicho está atrás de mim, assim à toa. Ele estava mesmo próximo do meu acampamento. É aqui. Era aqui que eu tinha a casa. Então está certo, eu já localizei. Filho da mãe. Ok, eu acho que estamos no mesmo sitio. Exato, ali é a cabana da engrenca, não é? Ou não? Espera aí. Ya, 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 ya. Lembram-se? A gente assaltou isto, ok? Portanto, ya, vamos por aqui. Podes vir atrás, podes vir atrás. Oi! Ê bosta. São os cuspidores. Mano, como é que ele sabia onde é que ele estava? Será que foi o mesmo? Eu não percebi. Deixa ver se me disseram alguma coisa. Ah, está lá a enable. Ok. A gente acertou, não foi? Ya. Agora é mesmo só uma questão de me orientar e a gente... Consegue voltar. O acampamento. O acampamento. Ele nem é nada. Tipo, é um inicio. Ya. Ok. É só seguir o rio. Ok, aqui morro. É só seguir o rio que a gente chega a... É pá, é muito alto. Quase a subir para nível... É pá, tá aqui. É pá. Á, pá. É pá. É. É pá, pá. É pá, né? Não, é que reparem, tipo o grande problema nem é os dinossauros, o grande problema nem é os dinossauros, ok, fiz spawn no mesmo cidinho, aí não vi onde é que morri, é mesmo só para ter a certeza, mas já, eu acho que estava bem, ok, vou já começar a subir por aqui, o que é complicação, subida nível, deixa-me aí só lupar uma nível 8, melee damage, isso é que eu curto, já temos 16 pontos, o que é isto? Tal, tal, porquê que eu não tenho a porta simple bad? Olha, nice, é isto que eu preciso depois para nunca mais haver problemas, e vamos a prender aqui o, a porta, vou prender a porta, são 5 pontos que me falta, vou guardar, percebem? Assim, fecho, fecho que a porta, mesmo que seja uma porta de palha, que é possível as pessoas partirem, mas pelo menos durante um pouco, é que ele está protegido, Mano, eu tenho quase a certeza que eu estou aqui, eu quando estava, quando estava a chegar lá abaixo, eu senti que estava a reconhecer a zona, Depois, quando vi o mapa, a marcação, tive quase a certeza que era, que era mesmo alicídio, Não foi desta última morte, estava a ser perseguido, Ok, agora dá para... O que é isto aqui? Ah, que fixe! Ah, que fixe! Ia, 42 stones, apanha bem! Deve é pesar para chuchu, não? Não! Bora lá e pegar água, que eu já estou a ficar tonto! Ok, é este rio! Enche aí! Ok! Ah... Para... China, estás seguro disso? Não! A primeira coisa que eu faço quando lá chegar é a cama, Mesmo que a casa não fique protegida, Pelo menos meto uma cama. É, mano, está a travar tanto! Para quê? Sem necessidade! Chega aqui... E isto... Tem para o lado direito? Tem para o lado esquerdo? Tem para o lado esquerdo... Não! Tem para o lado esquerdo! Pesava que era aqui Ainda não tenho essa dedo saia aqui, oi então, eita mano, tem um jacaré, agora tenho um jacaré, vou-te matar a caceta Eu desisto, eu desisto Era mais para o lado esquerdo, mais para o lado esquerdo E aí .